E se fosse possível, vender 10 milhões usando o WhatsApp com uma estrutura bem arquitetada, mas de fácil execução. Para isso, você precisaria apenas de uma imagem profissional e estar presente e usar tecnologia para ter mais produtividade. Isso serve tanto para o bem quanto para o mal. Eu sei que a promessa parece ser boa demais para ser verdade, mas não é uma possibilidade. Isso foi feito e se foi feito, pode ser reproduzido. No famoso caso, o golpista do Tinder, por exemplo, Simon Hayut, usou técnicas extremamente eficientes de marketing e vendas para levantar mais de 10 milhões de dólares dando golpes em mulheres no Tinder. Sua estratégia era baseada em entrar em contato com mulheres mais vulneráveis, geralmente de meia idade, com perfil mais impulsivo. Com uma idealização romântica e com um traço de personalidade que na psicologia são chamados de sensation seeking. Que nada mais é do que uma certa atração por experiências intensas, complexas, arriscadas e novas. Exatamente o tipo de pessoa que teria abertura para cair na rede do Simon Hayut. Depois que ele desarmava todas as defesas da sua vítima, ele começava a contar a seguinte história. Estou sendo perseguido pelos meus inimigos. Os meus inimigos estão me rastreando e estão ameaçando a minha vida, estão fazendo ameaça. Ele, inclusive, mandava fotos do seu segurança machucado dentro de uma ambulância e dizia o seguinte, eu não posso usar mais os meus cartões de crédito. Daí pra frente, ele começava a pedir dinheiro para as suas vítimas. Como a história fazia muito sentido e como a mulher já tinha abaixado toda a sua guarda, porque ela estava apaixonada e confiava naquele cara que ia morar junto com ela, ela começava a dar dinheiro para o golpista. Ele escolheu uma ferramenta, estudou o seu público, criou um processo replicável de prospecção, relacionamento e fechamento com o público e respeitou o mesmo processo com todas as vítimas. Ele criou uma máquina de vendas que, por estar em mãos erradas, foi usado para um crime, levantando mais de 10 milhões de dólares de forma inícita. Essas ferramentas precisam ser usadas de forma eficiente nas mãos certas. A mesmíssima coisa serve para o WhatsApp. Você pode transformar essa ferramenta em uma mega máquina de vendas, que vai colocar milhões no seu bolso, mas de uma forma honesta, entregando soluções de forma mais eficiente. Diferente do e-mail, que tem uma taxa de abertura média de 15%, o WhatsApp possui uma taxa média de mais de 90%, com índice de engajamento de aproximadamente 80%. Isso significa que, enquanto você precisa de mil e-mails para conseguir falar com 150 pessoas, no WhatsApp você só precisa de 167 mensagens para falar com a mesma quantidade. Ou seja, você está jogando tempo e dinheiro fora, deixando de usar essa ferramenta de maneira eficiente. Eu vou te mostrar agora mesmo estratégias que você pode criar uma verdadeira máquina de vendas no WhatsApp. Por que uma boa imagem importa? Bom, imagine que você vai numa confraternização e conhece o Bruno. Um rapaz simpático, muito bem comportável e muito agradável. Então você pensa, o Bruno é um rapaz que certamente contribuiria para a caridade. Mas o que o fato de uma pessoa aleatória como o Bruno se comportar de maneira socialmente agradável tem a ver com ser generoso? Absolutamente nada. As pessoas geralmente são agradáveis em encontros sociais, mas isso não quer dizer que essa pessoa vai se comprometer com uma causa social. Mas por conta da primeira impressão que o Bruno passou, esse e uma série de outros aspectos positivos são atribuídos a ele, mesmo que isso não seja um aspecto verdadeiro. Essa é uma falha no nosso julgamento, chamada de efeito Helen. Nós julgamos as pessoas com base nas primeiras informações que recebemos delas, tirando conclusões exageradas sobre elas. Quando essas conclusões exageradas são negativas, o efeito é chamado de efeito Horn. No Tinder, Simon Hayuch usava fotos que mostravam exatamente o que o seu público queria. Ele passava uma imagem de alguém romântico, aventureiro, rico, que tinha muitas experiências a oferecer. Isso também era passado através da sua comunicação verbal. Infelizmente, como já disse, esse conhecimento estava nas mãos erradas. Por isso mesmo, os primeiros contatos que o cliente tem com você são cruciais para a construção de uma relação de confiança com a marca. A primeira coisa que o cliente vê é a sua foto do perfil do WhatsApp, mesmo que de maneira subconsciente. Por isso, escolha uma foto profissional para o perfil do WhatsApp da empresa, pois isso vai passar confiança para os seus potenciais clientes, mais do que isso, aumenta a sua chance de venda, uma vez que você cria no prospect boas expectativas sobre a sua marca. Apesar de ser uma ferramenta incrível para desenvolver o relacionamento com seus clientes, você precisa ter uma boa estratégia de prospecção. Por quê? O WhatsApp tem diretrizes que precisam ser seguidas. Se você for aquele contato chato, o cliente pode te bloquear. Então, estabeleça diretrizes claras sobre o atendimento e prospecção do WhatsApp que tem uma comunicação amigável. Além disso, você precisa ser objetivo, claro e eficiente na sua comunicação. Então, anota aí. Evite mensagens excessivas. Ninguém gosta daquela pessoa que manda mensagem toda hora. Sai daqui, seu demônio. Morre! Se é um áudio longo, não é só uma ligação. Por isso mesmo, você precisa criar um fluxo de mensagens com uma cadência bem definida onde você vai usar nas situações específicas, sabendo exatamente para esse momento que eu tenho essa mensagem. Além disso, nunca faça spam. Isso só vai irritar os seus leads e aumentar a chance de você ser banido do aplicativo. Outro ponto importante é falar a linguagem do seu cliente. Evite usar jargões técnicos, linguagem muito rebuscada, ou até mesmo siglas e coisas que o seu cliente não vai entender. Se você acompanha o canal, você sabe que eu já falei sobre regras mentais, em especial um chamado rapor. Essa palavra significa criar uma relação. A base dessa técnica é empatia com o cliente. Ou seja, você precisa entender sua linguagem, compreender seu problema, se colocar no lugar dele e falar de forma que ele se identifique com você. Isso gera confiança e faz com que ele dê ouvidos ao que você tem a dizer. Classifique seus leads por meio de etiqueta. O que acontece? A forma mais eficiente de lidar com a sua rede do WhatsApp é usando triagem e processo. O que acontece? De acordo com as oportunidades que você vai ter de vendas e com os potenciais clientes que você está conversando, você precisa separar esses caras em diferentes etapas. E para isso, o WhatsApp Business tem uma função chamada etiqueta. Ali é o seguinte, você consegue criar uma etiqueta, dando um nome para ela, e você consegue atribuir essa etiqueta a um contato que você está interagindo dentro do WhatsApp. O que eu gosto de fazer? Eu crio uma etiqueta para cada etapa do meu processo de vendas. Então, você tem a primeira etapa lá, que pode ser uma conexão, que ali o teu objetivo é falar pela primeira vez com o prospect e qualificar ele. Tem uma segunda etapa, chamado diagnóstico, que o teu objetivo é descer um pouco mais do problema, entendendo aquele cliente. Tem uma terceira etapa, chamado proposta e solução, onde você apresenta a maneira como você resolve, qual que é o investimento. E uma última etapa, chamada negociação e fechamento. Essa é basicamente a estrutura de funil que eu sempre uso. Tem mais uma etapa, que é a melhor de todas, chamada cliente. Então, você já sabe quem é cliente e quem não é. Mas assim, você separa os teus potenciais clientes em diferentes etapas e quando chega uma mensagem, você não vai ter que parar o que você está fazendo para ir lá no CRM e consultar para saber o que aconteceu com esse prospect ou não. Ali no WhatsApp, você já sabe que aquele cara é uma conexão ou que ele é um diagnóstico e você entende exatamente qual que é o próximo passo que você precisa dar com ele. Esteja presente no WhatsApp. E sabe quanto que a Coca-Cola gastou por ano em publicidade entre 2015 a 2019? Então, na média, 4 bilhões. Tudo isso porque a gigante de bebidas sabe da importância da marca ser reconhecida. Ou seja, está presente na mente das pessoas. Se a sua marca não aparece com uma certa frequência para os clientes, eles simplesmente esquecem dela. Por isso mesmo, uma ferramenta como o status do WhatsApp é extremamente útil. O recurso do status do WhatsApp conta com mais de meio bilhão de usuários ativos todos os dias. É mais um canal para compor a sua estratégia de Omnichannel e aumentar a awareness da sua marca. O WhatsApp é uma das melhores ferramentas para aplicação de social seller. Social seller é a integração entre construção de relacionamento com a parte do processo de venda. Existem diferentes perfis de clientes na internet. Alguns gostam de acompanhar mais o Facebook, outros preferem o LinkedIn, que a gente gasta mais tempo no YouTube e outros gastam bastante tempo no WhatsApp. Por isso mesmo, você deve usar o status do seu WhatsApp como mais um canal para divulgação das suas oportunidades, deixando claro o que você tem de desconto, promoção, oferta e outros eventos que podem atrair a atenção de potenciais clientes para o seu negócio. Lembre o seguinte, de todo mundo que você fala, 80% nunca compra nada. Se você mantém essa pessoa sendo nutricida dentro do seu status, a chance daquele cara lembrar, Putz, eu falei com esse cara há um tempo atrás, naquele momento não era a hora, mas agora, ainda mais ele tendo uma condição, uma promoção, uma condição especial, acho que é um bom momento para a gente voltar a falar. Automatize as mensagens recorrentes. Até me conta uma coisa, hoje você tem um script com as principais mensagens que você manda para os seus prospects, assim você consegue ter mais produtividade, cometer menos erros e conseguir ganhar tempo. Se você não tem, comenta aqui embaixo que você ainda não tem um script. Quem sabe, se muita gente comentar, eu vou gravar um vídeo mostrando como montar um script perfeito para o teu negócio e ainda te dando os hacks que eu uso nos meus scripts para aumentar a taxa de resposta. Bora combinar assim? Um dos maiores segredos para aumentar a produtividade da sua empresa é a otimização de processo. Ó, acredite, a grande maioria das mensagens que a sua empresa vai receber pelo WhatsApp são mensagens recorrentes, que provavelmente alguém já enviou antes. O processo repetivo pode e deve ser automatizado. E o WhatsApp oferece essa funcionalidade para você. Use a automatização do WhatsApp para criar um pack e responder rapidamente dúvidas que são recorrentes entre os seus potenciais clientes. Assim, o time não perde tempo com o processo repetitivo, se dedicando mais àquelas mensagens mais personalizadas e dúvidas mais específicas dos seus clientes. Integre o WhatsApp à sua plataforma de CRM. O que acontece? Quando você está lidando ali com os teus prospects, se você não tem uma integração entre o teu WhatsApp e o teu CRM, você vai ter um esforço grande de ficar cadastrando as pessoas, copiando e colando as mensagens, para garantir que você não vai perder nenhuma informação de um potencial cliente. É fundamental que você use um CRM que tenha capacidade de se integrar com o seu WhatsApp. E para isso, eu tenho um hack, uma dica de primeira. Cara, eu virei embaixador, na verdade eu virei Head of Growth do Beginner para a América Latina, que é uma plataforma de CRM gratuito para pequenas e médias empresas. Dentro do Beginner, você consegue montar funil, montar o teu processo e ainda dá para integrar ele com o teu WhatsApp. A partir dele, você vai conseguir trocar mensagens com os seus potenciais clientes, registrar tudo na plataforma, ganhar produtividade, ter uma visibilidade mais alta do que tem para fazer e do que não tem e com isso, conseguir bater as metas com muito mais facilidade. Agora, entenda. Ter o WhatsApp integrado com uma plataforma de CRM muda o teu nível de jogo e faz com que o teu trabalho, além de ser muito mais profissional, tenha rastreabilidade, você sabe que você conversou e até mesmo sabe quais são as oportunidades que chegou a hora de você voltar atrás. Muitas das oportunidades que você vai perder, você deve estar perdendo porque não é o momento daquele cliente comprar. Mas daqui a um mês, daqui a dois meses, daqui a três meses, pode ser a hora certa. E tendo uma plataforma de CRM integrada com o WhatsApp, o seu jogo muda. Olha só, bizu, estou deixando o link aqui para você criar uma conta gratuita no Beginner. Vai lá e cria a tua conta e depois me conta. Use o WhatsApp no seu computador. O WhatsApp permite tanto que você use ele no navegador, que é um processo bem simples, é só você escanear o QR Code e já está integrado com o teu WhatsApp ou então até mesmo instalando o app. Tem app tanto para o Windows quanto para a Mac, então você consegue ter lá o app do teu WhatsApp e você não precisa ir no celular. Quando você digita no teclado, você tem mais produtividade, você consegue fazer envio de documentos, você consegue fazer follow-up. Cara, muitas das vezes, das oportunidades que eu estou atendendo, eu uso o WhatsApp como se fosse um e-mail. Eu já não mando mais a proposta pelo e-mail, eu mando já a proposta direto pelo WhatsApp, tem toda a rastreabilidade e se você seguiu o passo anterior da maneira correta, integrando ele com o teu CRM, um clique está tudo resolvido. E outra coisa, você não precisa quebrar a cabeça pensando como quebrar uma objeção que já foi quebrada antes. Você pode simplesmente ir na barra de pesquisa do WhatsApp, pesquisar a palavra-chave relacionada àquela objeção e quebrar ela usando aquele argumento que você já usou no passado. Aqui na Growth, a gente criou um documento com as principais objeções que existem dentro do departamento de venda. A gente gastou muito tempo analisando qual que é o melhor caminho para contornar essas objeções que são as melhores estratégias. O WhatsApp é uma poderosa ferramenta para alavancar venda. Não é à toa que o Simon do Golpistas do Tinder conseguiu fazer 10 milhões de dólares. Modelos, templates, eu sei que é um golpe, mas o WhatsApp foi fundamental nesse processo. O que eu quero que você leve para o seu dia a dia é de vendas. Pensa como que eu crio um modelo, como que eu uso cada uma dessas estratégias para ter mais produtividade e como eu otimizo a minha rotina. Qual que é a melhor forma de eu aumentar o faturamento? Fazendo um trabalho mais inteligente. Ou me esforçando menos em atividades manuais ou ganhando produtividade e eficiência. O que eu faço? Coloque em prática depois e conta o quanto você conseguiu aumentar as suas vendas. O importante, aqui vai aparecer um vídeo sobre o LinkedIn. Ele é o segundo lugar que eu mais gosto de fazer estratégias de grande autoridade, de prospecção e de social sector. Estou te esperando lá agora.